Música Música Tu és o rei dos reis O Deus do céu, meu divino, força glória Que entregou em tuas mãos a nossa história Tu és rei, o amor é tua lei Nos levarei a grandes fontes Dor e pobre não tereis Vós, seu povo, eu vosso rei Junto a mim viveres Tu és o rei dos reis O Deus do céu, meu divino, força glória Que entregou em tuas mãos a nossa história Tu és rei, o amor é tua lei Tu és rei Tu és o rei dos reis O Deus do céu, meu divino, força glória Que entregou em tuas mãos a nossa história Tu és rei, o amor é tua lei O primeiro derradeiro Foi ungido pelo amor Vossas, seu povo, eu vosso rei Olá, eu sou Betinho Miranda Do canal Músicos Católicos Oficial no Youtube Estou sempre sugerindo cantos para a missa Melodias do Salmo e muito mais E quero ajudar você ainda mais Que anima ou deseja animar a missa Em sua paróquia ou comunidade Adquira meu curso prático Toque Violão com Facilidade Focado em acordes, ritmos, dedilhados e sequência harmônica São mais de 100 aulas em vídeo com explicações práticas Além do curso, vou lhe entregar também Uma apostila com 340 cantos cifrados para a missa do tempo comum em PDF Todas separadas por parte da missa Adquirindo hoje, você vai receber como bônus Acesso vitalício ao curso e as apostilas Mais de mil músicas para a missa em MP3 Apostila de cantos cifrados para de vento em PDF Apostila de cantos para quaresma em PDF Apostila de cantos para grupos e eventos em PDF Suporte via WhatsApp Acesso ao grupo do curso para dúvidas e mais conteúdos E ainda, atualizações periódicas do curso de violão E apostilas sem custo adicional Não tenha dúvidas Clique em saiba mais e confira todos os benefícios em adquirir meus produtos Se quiser, pode entrar em contato comigo via WhatsApp É só entrar no nosso site e conferir Aguardo você! Tchau! 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 Tchau!